Música Este é o terceiro vídeo da nossa série Partida de Motores Elétricos. Vamos falar um pouquinho sobre a partida direta. Quais são os objetivos de uma partida de motores? Obviamente, partir e parar o motor de maneira segura, garantindo a segurança das instalações e das pessoas e otimizando a continuidade de serviços, com consequente redução do custo total de propriedade. Qualquer partida de motor, independente da tecnologia, precisa respeitar as cinco funções de partida estabelecidas por norma. A desconexão, que permite isolar a partida e o motor da rede elétrica para permitir uma manutenção segura. O seccionamento, que permite a manobra do circuito sob carga. O controle, que permite ligar e desligar o motor. A proteção contra curto-circuito, para evitar danos às pessoas ou materiais em caso de curto-circuito. E a proteção contra sobrecarga, para evitar danos ao motor ou à carga. Essas funções podem ser realizadas por um ou mais componentes em conjunto. Aqui está o diagrama unifilar de uma partida direta. Observe que utilizamos três componentes para realizar as cinco funções básicas e um componente adicional para a proteção interna do motor. Vejamos o que cada componente faz. Aqui temos uma visão geral das funções básicas realizadas por diferentes componentes. A desconexão e seccionamento foram resumidas numa única função, porque todos os componentes da Schneider, que realizam o seccionamento, também realizam a desconexão. O primeiro componente é uma partida integrada, que realiza todas as funções de uma partida. Já o disjuntor motor termomagnético realiza quatro funções e precisamos completar com a parte de controle. É importante entender que cada combinação de componentes traz vantagens e desvantagens. A escolha da melhor partida direta se faz pela avaliação das necessidades do processo ou da máquina, do sistema de controle e da rotina de manutenção. Desde a invenção do primeiro contator, em 1924, pela então Telemecanique, as partidas de motores vêm evoluindo. Atualmente, podemos agrupar as opções de partida de motor em três soluções principais, com um, dois ou três produtos. Cada solução tem a sua característica específica, e todas elas atendem a coordenação tipo 1, tipo 2 ou total. Na composição com três produtos, temos o disjuntor magnético para desconexão, seccionamento e proteção contra curto-circuito, o contator para controle e o relé bimetálico ou eletrônico para proteção contra sobrecarga. Essa composição, apesar de tradicional, tem diversas vantagens para aplicações, principalmente na função de proteção contra sobrecarga. Algumas funcionalidades que esse tipo de composição permite são o reset manual, automático ou remoto da proteção de sobrecarga, diferentes classes de proteção, classe 10 ou classe 20, diferentes tipos de proteção, podemos ter o tempo definido, tempo inverso, proteção para rotor bloqueado, entre outras. Na composição com dois produtos, temos o disjuntor motor termomagnético para desconexão, proteção, seccionamento, proteção de curto-circuito, proteção de sobrecarga e o contator para controle. Essa solução é mais simples de se especificar e implementar e atualmente é a preferida pelo mercado. Entretanto, essa solução é pouco flexível quanto as opções de proteção. Temos apenas a proteção básica através do bimetálico na classe 10 e sem nenhuma opção de reset remoto ou automático. Na composição com um produto, no caso da Schneider, o Tese Zoo, realiza todas as funções de partida enquanto mantém toda a flexibilidade da composição com três produtos. Temos diversas opções de proteção e ainda mais a possibilidade de comunicação em rede. Vejamos alguns exemplos. Considere o motor sendo acionado por uma partida direta. Precisamos saber no mínimo três informações para especificar a partida. A potência do motor, a tensão do motor e a corrente nominal do motor. A especificação dos componentes para essa partida deve ser feita através da tabela do fabricante. E observando a tabela, considerando esses parâmetros, temos um disjuntor termomagnético com regulagem de 13 a 18 amperes e um contator para a corrente nominal de 18 amperes. Se considerarmos o mesmo motor, mas dessa vez com três componentes, e observando a tabela do fabricante, vamos escolher um disjuntor magnético para 18 amperes, um contator para a corrente nominal de 18 amperes e um relé térmico com a regulagem de 12 a 18 amperes. Essas são as principais soluções para se compor uma partida direta. Vimos as suas funcionalidades, características e aplicações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.